no nosso quadro, foi o sobrinho dela para participar do nosso Repaginada. Ele que tem 13 anos, é sempre atento aqui ao Com Você e fez questão de tentar a sorte para a tia. E não é que deu certo? A rotina árdua começa bem cedo, assim que as lojas do centro abrem. Maria de Lourdes vende água no Sinal para complementar a renda da família. O pessoal com aposentadoria, o tempo passando, daí pareceu um problema. Aí eu achei assim, veio, Deus me ajudou, Deus botou na minha mente, que eu pedi muito a Deus, assim, que Ele me mostrasse uma maneira de ganhar um dinheirinho. Todo dia, todos os dias. Aí Ele mostrou, água, tudo simples. Aquele motorista do táxi disse, não quer vender água aqui não. Todo mundo estava vendendo água e foi embora. Eu disse, 100 mil não é. Eu disse, pô, aí eu comprei as coisas e deu certo. Vendo bem, já fez um ano. Se não tem que ver, já está bem perto de fazer um ano. Eu estou vendendo água. Ele que é o ano, meu sobrinho. Ela abraçou a oportunidade. E nem o sol escaldante tira a vontade de Dona Lourdes vencer. Vaidosa, para trabalhar só se for toda arrumada. Eu amo meu cabelo. Eu não gosto de pintar. E eu ia cortar. Tem vezes que eu fiquei assim, vou cortar meu cabelo, vou cortar, vou cortar. Eu não cortei. Mas não é cortar. Eu gosto de cortar assim, meio curtinho, assim, tipo, assim. Não quero mais esse corte de cabelo. Quando eu era mais jovem. Eu quero que ele cresça. Ele não quer crescer. Eu disse, por agora não vou cortar, mas não vou cortar. Eu amo ele ser cacheado. Meu cabelo é cacheado. Eu não gosto de cabelo esteado. E foi pensando nisso que o sobrinho Cauã, com a ajuda de uma prima, os dois, resolveram mandar uma mensagem para o programa Com Você. A gente achou que nossa tia está precisando se amar mais, né? Que a gente acha que ela é uma mulher muito bonita. Mas que ela podia ser muito mais. E a gente, a saber que ela se ama, mas que ela sentia falta de ir para um salão, de se arrumar, de comprar uma roupa que ela acha que é bonita. Por exemplo, faz 24 anos que ela não vai em um salão de beleza. A última vez que ela foi, foi quando ela tinha 45 anos. Então, a gente achou que ela precisava se cuidar de novo, né? E assim, dona Maria de Lourdes foi escolhida para ganhar uma repaginada daquelas. E ela tem direito a tudo. Além de um dia no espaço, Fernanda Albuquerque, aposentada, ganhou um sapato super clean da Malu Calçados. E um look babado da loja, tão bonita. Ela veio aqui na loja, ficou à vontade para escolher a sua peça e arrasou na escolha. Vocês vão ver aí no programa. Acabamos de chegar aqui no EFA de Itambaú, com a dona Maria de Lourdes. E agora é a hora da senhora ficar gata. Está preparada para essa transformação? Sim. Simbora? Então, você vai acompanhar o comecinho dela agora. Vamos com a gente. Jéssica, hoje você tem uma missão, né? Primeiro, é um cabelo que já tem uma cor, ainda que está super em alta. Isso, super em alta para as senhoras, assim. E aqui eu acho que é mais, o que a gente vai fazer é mais um corte, né? E uma finalização, porque ela disse que gosta do cabelo dela cacheado. Então, vamos lá, finalizar o cabelo dela bem cacheadinho. E aqui ela também vai poder aprender, né? Como fazer em casa. Isso, vai poder aprender como fazer em casa e utilizar os produtos corretos. Então, olha só. A gente vai deixar surpresa, mas aí para você ver no estúdio como é que ela vai ficar toda linda. Porque tem roupa, tem sapato, tem esse cabelo que ela já ama e que a cor já é maravilhosa. E que já fica de dica também para quem está em casa e quer assumir o grisalho. Isso, fica de dica para quem quer assumir o grisalho, que está super em alta, entendeu? Independente da idade, está em alta. Um corte mais curto sempre valoriza o grisalho. E a gente vai realçar mais a beleza dela, né? E olha, aqui, Dona Maria de Lourdes, ela está, não é em boas, não. Ela está em ótimas mãos. Por quê, Cleide? O que você vai fazer nela? Unha, sobrancelha, o que ela vai fazer? Vamos fazer a sobrancelha, fazer um design de sobrancelha para dar uma escurecidazinha na sobrancelha dela e fazer o paimão. E aí para ela ficar linda. Linda, maravilhosa. Ela me contou que já faz muitos anos que não pinta o pé nem a mão. Pronto, pois hoje ela vai pintar. Vai sair perfeita, né? Vai sair daqui outra Maria de Lourdes. Outra. Já viu que pintar os cabelos não é um negócio, Maria, não. Mas o que aconteceu, não é? Como é que ficou o visual da Maria de Lourdes, mesmo sem tinta nos cabelos? Eu achei tão bacana. E se não, eu gosto dos meus fios grisalhos. Mas ela, apesar de continuar grisalho, já estou dando spoiler aqui para você, está muito bonito o cabelo dela, tá? E ela também fez um ensaio fotográfico com o Saulo de Tasso. Você vai conferir já já no próximo bloco, tá? A gente comentou...